Moisés estava esperando que alguma coisa mirabolosa acontecesse, mas eu disse para ele, Moisés, está vendo aí, olha, aí pertinho de ti, está aqui, pertinho de você, e Deus transformou aquilo que era maldição em bênção, vou dizer uma coisa para você, tem pessoas que elas desistem no primeiro obstáculo que aparece, continuou caminhando, amado Deus montou você caminhar, caminha, encontrou uma água amarga, encontrou uma dificuldade naquele caminho, porque é assim mesmo que a vida do cristão, é de luta em luta e vitória, vitória, milagre e milagre, é assim que é a vida do servo de Deus, você continuou caminhando, você continuou obedecendo, encontrou as águas amargas, clama a Deus, e a provisão está ali do lado, amém? Deus não vai te deixar sem a resposta, Deus não vai te deixar sem a provisão, amém? E o povo ficou faceiro de novo, olha para quem está do teu lado, e digo, mais um ciclo se fechou, amém? E novamente, eles olharam para cima, porque o Senhor os fez triunfar, então vocês já viram como é o ciclo da vida do cristão? A pessoa vem para Jesus, e ela aprende a olhar para Ele, não é verdade? Ela olha para Ele, recebe o milagre, fica triunfante, olha para cima agora, diga, triunfo, amém? Depois do triunfo, depois de olhar para cima, a pessoa vai olhar para frente, diga para frente, diga, diga, expectativa, amém? Se ela vacilar, no meio da tribulação, o que vai acontecer? Ela vai olhar para baixo, diga, olha para baixo, diga, diga, desilusão, a pessoa viu o problema, se desilude, muitas pessoas hoje estão aqui assim, dessa maneira também, na fase da desilusão, continuam, olharam para cima no momento do triunfo, olharam para frente na hora da expectativa, mas encontraram as águas amargas de mara, e hoje estão desiludidas, pois é, e agora o que eu vou fazer? Eu pensei que ia ser como foi lá no mar vermelho, mas agora encontrei água amada, será que essa pessoa que está do teu lado não está passando por esse momento? Pergunta para ela, diga, como, diga, em que momento você está? Se você hoje está olhando para baixo, desiludido, pensando, será que eu escolhi o melhor caminho? Será que é Jesus mesmo que eu tenho que seguir? Querido, não se queixa, porque quando eu me queixo, eu estou olhando para trás, eu estou dizendo, mas será que eu fiz a escolha certa? E você começa a olhar para trás, ah, mas lá no mundo era assim, querido, deixa os mortos, internar os mortos, querido, você escolheu Jesus, não olhe mais para trás, olha para frente, para aquilo que Deus tem para a tua vida, amém? Porque quando eu olho para trás, eu começo a me queixar, murmurar, ah, se eu não tivesse casado com a fulana, misericórdia, ah, mas se eu tivesse casado com a Maria, eu tivesse casado com a Joana, você estaria pior, querido, Deus colocou na tua vida a pessoa certa, que você acredita e disse, amém? Faça dar certo, acredite no teu relacionamento, acredita em quem está do seu lado, amém? Está pertinho da tua esposa, vai fazer um carinho, aproveita, deixa do pastor aí, diz, eu te amo, uma princesa, diga, eu vou melhorar, aleluia, nós temos que acreditar, querido, olha para quem está do seu lado, acredita, aleluia, não desista, dá uma chanta para esse cabra, não é fácil, amém? Então você chegou lá, naquela pessoa, né, triunfou no dia do casamento, daí olhou para frente, e daqui a pouco descobriu que o marido era uma água amarga, acontece, né? Passou a lua de mel, que maravilha, e daí teve que começar a expectativa, né? E daqui a pouco encontro as águas amargas da vida a dois, algumas pessoas estão passando por esse momento, às vezes acontece no primeiro ano, às vezes acontece no sétimo ano, já ouviu falar da crise dos sete anos? Quem já ouviu falar, levanta a mão, é? Às vezes as águas amargas de mara no relacionamento, está lá no sétimo ano, e a pessoa, meu Deus, e agora? Não sabia que eu tinha casado com esse homem, que é desse jeito, está na hora de você, amado, olhar para o teu lado, e ver a provisão de Deus, quando você olha para o teu lado, o que você está enxergando? O teu companheiro, Deus vai usar ele, Deus vai transformar, Deus vai aperfeiçoar, creia, meu amado, Deus diz, pastor, é impossível, então eu digo para você, Lucas 1, 37, para Deus, nada é impossível, quem recebe aplaude o Senhor? Amém? Olha só, versículo 27, olha o que diz, quando Deus sarou, quando Deus mudou, a água amarga, a água doce, eu conheço uns irmãozinhos, uns homens que chegaram na igreja, era uma água amarga, hoje tem um doce como o mel, a mulher canta, minha vitória hoje tem sabor de mel, está faceira a mulher, então, ela está no momento do triunfo de novo, se você continuar caminhando, e não desistir, olha o que vai acontecer, Deus preparou um oásis, aí na frente, amém? Por favor, não desista no momento difícil, querido, continua mais um pouco, está sendo provado, está horrível, meu Deus, a água está amarga, que decepção, não desista, porque Deus está preparando, uma grande vitória na sua vida, se você continuar caminhando, não é só água de mar, que Deus vai transformar em água doce, mas ali na frente, olha o que diz aqui no versículo 27, então chegaram a Elim, onde havia doze fontes de água, e setenta palmeiras, e se acamparam junto das águas, amém? Deus tem um lugar de descanso para você, se você conseguir passar por Mara, Mara significa as águas amargas, e você continuar firme, ali na frente, você vai encontrar Elim, que é um oásis maravilhoso, e você vai poder se acampar, com a tua princesa, que acreditou em ti, com o teu primo, você vai sentar lá, junto das águas, tranquilas, oh maravilha, não desisti, estou até aqui do seu lado, tu suportou, tu colocou a árvore, dentro da água amarga, e transformou em doce, e agora nós vamos descansar, nesse oásis, quem não vai parar, fica de pé, aplauda o Senhor, mais forte para Jesus, dá um grito de glória aí meu irmão, aleluia, com todo amor e carinho, coloque a mão sobre quem está do seu lado agora, pergunte para essa pessoa, diga se você está em Mara, se as águas estão amargas, Deus vai prover, a transformação dessas águas, diga que você vai caminhar, não vai desistir, porque ali na frente, Deus tem, um oásis, no meio do teu deserto, se você recebe a pau do Senhor Jesus, bem forte, chegamos ao final de mais um programa, eu gostaria de orar por você, que está me assistindo neste momento, independente do momento que você está vivendo na sua vida, do ciclo que você está enfrentando, se você está naquela expectativa, se você está vivendo um momento de triunfo, onde você estiver neste momento, o que você estiver enfrentando, eu tenho certeza que Deus está contigo, e logo mais à frente, só você enxergar, só você olhar, Deus tem um lugar especial, um momento especial, a vitória reservada na tua vida, vamos orar, vamos falar com Deus, Pai eu quero te agradecer, por este programa, que tem sido uma bênção, na vida de tantas pessoas Pai, Deus tu conheces a necessidade de cada um, eu venho pedir a Deus, que tu venhas agora neste momento, entrar dentro deste lar, desta pessoa, deste homem, desta mulher, que está me assistindo neste momento, Senhor tu sabes aquilo que ele está precisando, o momento que está enfrentando, muitos quem sabe estão desanimados, muitos quem sabe estão olhando para baixo, estão olhando para trás, quem sabe sentindo-se desorientados, diante da sua vida, diante do ciclo que está passando, ó Deus que ele possa se firmar nesta palavra, que foi ministrada através deste programa, e ele possa ter a certeza no seu coração, que o Senhor, o Senhor Deus poderoso está presente, em todos os momentos conosco, nos garantindo a vitória, em nome de Jesus, ó Deus, coloque esperança neste coração, sabedoria, para discernir, para escolher, para conquistar, para ter uma vida vitoriosa, junto com a sua família, com a sua empresa, com o seu trabalho, nos seus estudos, em nome de Jesus, ó Pai, nós te agradecemos, e te pedimos, fica conosco hoje, e para todos sempre, amém, e amém. que Deus te abençoe, sempre uma alegria, ter a sua companhia, espero também, a sua visita, muito em breve, num novo local, aqui em Lajardo, que Deus te abençoe, fique com Deus, e até o próximo programa, tchau, 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 La, 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 la